Você roubou esse negócio da cabeça em qual barracão lá da cidade do Saba? Para com isso, gente. Calma. Vamos relaxar, que eu vou usar a técnica de hipnose para acessar o inconsciente da dona Jo. Não, tenho medo disso. Tenho medo. Não, fica com medo, dona Jo. Eu vou usar a técnica do acorda, viado. Eu vou contar até três, vou estalar o dedo, você vai relaxar, tá? Fica tranquila, vamos lá. É um, é dois, é três, instalei aqui e foi. Incorpora, viado. Estão vendo? Aí, ó, mulheres de pouca fé. Ela está em estado hipnótico. Comadre, tá lembrando de alguma coisa? Transumância é o deslocamento de indivíduos à procura de melhores condições. Pronto, ela tá lembrando das coisas. Vamos embora que assim ela já vai passar. Para, para, Jéssica. Que ansiedade é essa? Esse estado, infelizmente, só dura cinco minutos. Então não adiantou nada, Virginanda. A gente vai perder o Enem. Adiantou-se que só a pessoa em estado hipnótico, ela sabe o que é melhor para ela. Fica tranquila. Dona Jo, o que a gente pode fazer para você recuperar a sua memória? Chá. Chazinho. Tá ficando muito exigente, linda. Não serve um mate natural desse gelado? Chazinho da hortinha. Cismou com chá. Gente, como é que eu não lembrei da outra vez que minha comadre passou mal lá? Nós fizemos um chazinho dela que melhora tudo. Mas não dá tempo de passar no mer para pegar chá, gente. Serve champignon? Tem comporta aqui. Não precisa, gente. Ela plantou aqui escondido. Ai, ó. Bora lá na cozinha. Vai dar tudo certo. Bora lá fazer o chá com ela. Vai indo na frente. Vai. Com licença, Ju. Mano, eu estou falando para vocês. Ai, ai, Cassi. Ela está muito mais para lá do que para cá. Dona Jo? Dona Jo, você está ouvindo a gente? Transmância. É o deslocamento de indivíduos à procura de melhores condições. Mude, ela está nessa ainda, galera. Ela estava nessa no começo do episódio. Ela não saiu disso. Vamos dar um gás, né, Dona Jo? Alguma coisa para ela picar a mula daqui, meu Deus do céu. E como é que a gente vai fazer isso? Mano, eu já sei. Vamos dar um energético para ela. Turbo. Eita, velho. Oi, isso vai dar ruim, não, velho? Vamos dar ruim, não? Não, não. Vamos dar os dois. Vamos dar três, né? Quatro. Vamos lá. Vamos dar todo mundo, entendeu? Eu vou dar trabalho numa onda diferente. A Dona Jo precisa assinar esses papéis. Eu preciso da minha garantia. Ela vai ter que assinar. Eu preciso estar tudo aqui. Meu Deus do céu. Anitta, Anitta, so glad to meet you. I'm big, slow dog, and I'll be the future. Tem certeza, Terezinha, que esse chá vai funcionar? Lá, mirrinho das oz, já funcionou. Ferdinando, vai lá levar o chá para a minha comade. Eu não. Minha cota de lidar com a dona esponja esgotou por hoje. Olha, bicho de festado que você é. Eu vou levar esse cházinho lá para a minha comade. Espera aí. Comade. Ai, 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 ai. Mano, a Dona Jo me mordeu. Mães não mordem. Gente, mas ela tá bem. Porque assim, se ela te mordeu, ela pode ter pé com uma doença. Gente, gente, ó, ela tá violenta e ela não tá falando lego-cré. A culpa é de quem? Ferdinando Charlatão? Gente, eu não tenho culpa se Dona Jo é uma selvagem por dentro. Peraí, gente, explica essa história direita. Ela do nada, assim, veio e te mordeu. Primeiro ela teve uns tremeliques, assim. Depois ela veio pra cima de mim. Ela tá nóia, mano. Ela tá nóia, nóia. E a gente, o quê? A gente não fez nada, né? A gente só pegou uns energéticos e deu pra ela pra ver se dava uma moral, né? Pra tirar ela daquele estado que ela tava lá. Você deu o quê pra ela beber? É um energéticozinho só. Ela não pode tomar energéticozinho, meu amor. Eu vou lá falar com o Terezinho. Ah, gente, vocês não têm vergonha, não? Dois homens desse tamanho e com medo da Dona Jo? Ah... Ai, 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 ai! Que medo. Mano, ela vai me morder de novo! A gente vai ter uma serra elétrica! Transmácia. Gente, ela cismou com isso, né? Eu acho que ela já pode fazer a prova, assim. Não, ela não pode, não. É um perigo a Dona Jo sair da rua. Mano, vai ter um ataque zumbi no Lebron. Ai, gente, eu tô com medo da Dona Jo! Sai daqui! Socorro! Socorro!